Fala! Let's together, don't fall away because this is dangerous em Chico e Trust. Motosprint, review, botas, linha de entrada. Separei quatro modelos, duas da CID, duas da forma. As cores disponíveis são as que estão sendo usadas e vamos falar dos detalhes de cada uma. Abertura lateral, tecido interno mexe, o couro não é perfurado, tem a proteção desse lado para combinar com o outro lado, que o outro lado você troca a marcha, então o atrito machuca o couro, por isso essa proteção. Proteção na tíbia, slider em nylon, proteção no calcanhar, proteção na panturrilha, tem a proteção interna aqui, vamos lá, anatomia total dos dois lados, que é para proteger aquele osso que faz a junção da fíbula. A sola da CID é animal para gripe. Abertura lateral, tecido interno mexe, vamos de anatomia de novo. Proteção frontal para tíbia, aqui a mesma proteção, o slider em nylon, nesse modelo já tem uma entrada de ar, no calcanhar a gente tem um amortecedor interno substituível, aqui atrás a proteção na panturrilha e antitorção. proteção interna e externa da fíbula, dos dois lados. Abertura lateral, tecido interno mexe. O zíper tem um velcro para colocar ele aqui em cima. Proteção frontal da tíbia, com ventilação dos dois lados. Slider substituível, que faz bem a função, pode ver o review da forma anterior. Slider em nylon aqui, antitorção com ventilação, fazendo já a proteção externa da fíbula. Os dois lados. Proteção no calcanhar, com ventilação externa. A proteção frontal aqui, na verdade de peito de pé, para troca de marcha. E o legal é esse tipo de colagem da sola, como ela é colada. É um pouco mais resistente. Só que no grip, o da CID é mais interessante. Abertura lateral, tecido interno mexe também. Velcro também no zíper. E dois feixes, protegendo totalmente o zíper. A proteção do peito de pé, mais reforçada. O que dificulta a torção. Essa sanfona, auxilia no conforto e no movimento. Proteção frontal da tíbia. Com slider substituível. Aqui e aqui da fíbula. Com antitorção também. Proteção da panturrilha, ventilada. Entrada de ar também, na lateral. Só que não tem a opção de fechar ou não. Fica sempre aberto. Essa sanfona também ajuda no movimento, uma vez que a gente tem uma proteção forte aqui. Proteção no calcanhar. O slider aqui, em magnésio. Mesma forma de colar a sola. Quatro modelos de entrada. Vou concluir e dar a minha opinião sobre. Quero comparar diferente. Essa CID. Aqui. Dessa forma aqui. Essas duas e essas duas. Por quê? Se você vai pensar numa bota pra pista, estrada, um tudo. Essas duas tem mais proteções que essas duas aqui. Se a ideia é só lazer, diversão, café, aqui tá excelente. O preço delas vai estar em cima. Primeiro dessas duas aqui. Olhando as duas. Essa CID aqui foi minha primeira bota. Na época que eu comprei uma bandida de 650, depois a Z, eu fiquei com ela dois anos. E a bota foi... Ela é animal. Não é que ela foi. Ela existe. Então ela é animal. Só que essa forma aqui, ela me dá mais proteções. Então eu tenho desde o anti-torsão até a proteção aqui em cima. A proteção de calcanhar. Já um slider de magnésio. Um reforço maior aqui. De repente você deixa de pé lá embaixo. Isso aqui assim, ó. É mais reforçado. Então é uma bota mais completa que essa. Só que tem um porém. Essa aqui também eu tenho as proteções, o anti-torsão. Aqui esse sistema de amortecedor é mais legal. E a sola dessa bota me dá mais gripe em pedlareira esportiva que essa aqui. Pedlareira de borracha, as duas vão bem. Em pedlareira esportiva essa aqui vai mais legal. Então são dois modelos excelentes. Vem prova, experimenta. O conforto dessa bota eu achei mais legal que essa interna. Então elas meio que se equivalem. E o fato de proteger o zíper é bem legal. Porque às vezes você fica raspando ali e tal. E abre, né. Então isso aqui é muito bem pensado. Prova as duas e vê o que você acha. É uma linha de entrada, mas é uma linha de entrada que eu... Sabe aquela bota que você vai comprar pra ter durante dois anos? Ou não sei o que eu vou fazer daqui dois anos e tal. Leva aqui porque tem mais proteção. Você vai poder brincar e tem segurança. Aqui são duas botas excelentes também. Nesse caso aqui eu tenho uma sanfona que me dá mais movimento. Só que eu não tenho esse protetor que eu acho interessante. Mas eu tenho antitorção. Já aqui eu tenho protetor, mas não tenho antitorção. A sola dessa CID também é mais legal que essa. Lembrando que a sola se você pegar os tops que nem a forma já muda muito. É outro tipo de sola e tal. Tudo vai de acordo com a sua carteira. E é claro, você tem uma CID por esse valor aqui, é uma CID. Porra, é top. Então, dessas duas aqui, as duas são excelentes. Mas pelo valor dessa, eu vou nessa, entendeu? Porque são duas marcas top que tem aí total know-how e sabem o que estão fazendo em relação à bota. Uma observação rápida. Quem tem CID, no meu caso, sabe o quanto é difícil achar raspador, aquele nylon que faz o ajuste, essa proteção, etc. Aqui tem tudo, eu peguei raspador, eu peguei o nylon que faz a fixação, tem todos os acessórios da CID. E é mosca branca, você sabe, né? Então, o que você acha? É isso. Moto Sprint, aguardo o próximo review. Let's get on follow me in 5.3.